E aí gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou renovar um vídeo que eu fiz um tempinho atrás, gente Que foi um vídeo de eu fazendo sobreter arco-íris Só que aconteceu um erro nesse vídeo Eu exagerei demais no sik-suk Estão vendo aí, né gente, que eu exagerei demais Olha a minha cara experimentando a comida Olha a minha cara experimentando a comida No outro vídeo que eu gravei, eu falei Se não der certo, eu vou trazer outro vídeo Só que em vez de sik-suk, eu ia usar corante Então nesse vídeo eu vou dar uma diferenciada Em vez de sik-suk, eu vou usar corante Espero que o vídeo de hoje dê certo, né gente Se não der, eu vou ficar muito chateada Espero que dê Para quem quiser assistir o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards Esse vídeo tá... Meu Deus do céu, gente Sério, não tem noção do que... Como ficou ruim aquele negócio Ficou horrível Lembrando que tá saindo vídeo todos os dias aqui no canal Então já ativa o sininho, já se inscreve no canal Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos Me sigam também lá no meu Instagram, que é Arrobalice e pessoa E bora lá pro vídeo pra gente deixar de enrolação Que eu tô enrolando demais E vamos lá Bom, gente, eu tô aqui com as coisas, ó Com esse sorvete aqui de creme Pra quem não viu o outro vídeo Eu vou usar a mesma coisa Sorvete Esse daqui Corante Espero que dê certo, né? Corante comestível Aqui, ó E vamos lá Eu comprei... Quantas cores? Comprei seis cores diferentes Que foi... Amarelo e damasco, ó São todos comestíveis Tá aqui, ó É aqui Estão todos comestíveis Verde folha Vinho bordo Tem laranja Azul jeans E rosa cereja No total são seis cores E por que você tá repetindo esse vídeo, Alice? Porque eu queria inovar, gente É tipo uma experiência pra mim A outra vez não dê certo Pode dar certo agora Imagina se der certo Vai ficar maravilhoso, gente Mas vamos lá Tô muito ansiosa Eu já sei como se faz, né? Então vou pegar a batedeira Eu vou pedir de querem já botar o sorvete E leite também, né? Pra dar uma mistura lá E bora lá fazer Vamos deixar de enrolação Tô muito ansiosa pra ver o resultado Então vamos lá comigo Olha aqui, gente Já preparei Agora vamos colocar as cores, né? Certinho O que tá faltando Que na verdade é as cores Que vai complementar tudo Então peraí Primeiro eu vou colocar o sorvete, né? Agora eu coloquei 400ml aqui E vou jogar, né? E agora eu vou bater Vamos lá Chegou a hora de desligar, tá, gente? Que eu não aguento mais esse barulho 5 minutos com esse barulho nos meus ouvidos Tá bom, né? Não sei se vocês conseguem ver Mas fica bem cremosinho Bem, bem bonitinho E agora vamos tirar E bora pro trabalho real Oficial Pra deixar esse alcool-íris maravilhoso Bora lá comigo Bora lá Bom, gente Bora lá começar o trabalho real Oficial Pra quem não viu o vídeo O outro vídeo Eu pego um pouquinho desse Coloco aqui Boto a cor Boto corante E passo pra esse aqui, ó E vou colocando aqui Parte por parte Até ficar show Agora eu vou começar primeiro com O amarelo, né? Que é esse daqui Amarelo damasco E bora lá fazer um trabalho maravilhoso Vamos lá, gente Não sei se vai dar certo Espero que dê Vou colocar um pouquinho Peraí E agora eu vou colocar o amarelo Eu ainda tenho que abrir Que tá lacrado, ó Comprei Gente, esse negocinho é caro, viu? Esse corante é caro Mas enfim Vale a pena fazer esse vídeo assim, né? Então vai valer a pena Ó, gente, como tá lindo É porque na câmera Fica Parece um verde de abacate Mas na verdade não é Na câmera tá estranho Agora eu vou colocar aqui, né? Ó Eu não vou lavar o preto Eu quero deixar a mistura Mas olha aqui Como ficou esse embaixo E agora vamos para Vou parar o verde Porque vai não ficar laranja E... E amarelo junto Vou botar o verde aqui Deixa eu pegar o verde Agora vamos para os próximos Que eu vou fazer azul Eu desisti de colocar Só cores claras no início Mas vou botar esse azul aqui, ó Que tá ótimo Ó, gente, como tá ficando Tá ficando uma mistura, tá vendo? O azul não ficou muito Mas tá tudo bem Agora vamos usar o laranja, né? Esse aqui eu dei um negocinho Que vai dar uma diferença Eu coloquei mais na borda, tá vendo? Agora eu vou colocar esse vinho aqui, né? Que parece mais um rosto do que um vinho E porque vamos terminar com rosa Gente, olha como tá lindo Eu tô... Não, 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 não Que negócio perfeito Eu tô amando Gente, ficou muito lindo, ó Tô com medo de derramar maior aí Olha, olha, olha Ficou muito lindo Aqui na frente também ficou Mas vai derramar Ai, meu Deus, vai derramar em mim Ficou muito lindo Uma ajudada na minha mão Ficou nada legal Olha isso aqui, gente Vocês sabem que quando ela não demora 2 mil anos pra sair da mão, né? Então... É isso Agora eu vou colocar no congelador Vai ser algumas horas Por aí Pra poder Pegar pra gente se alimentar junto E daqui a pouco Eu volto a mostrar mais coisas pra vocês Por enquanto é só isso E bora lá, né, gente? E é isso Se você tá acompanhando esse vídeo até agora Já deixa o like Se você ainda não deixou Se inscreve no canal também, tá bom? E vamos lá Daqui a pouco eu volto Gente, vocês passaram mais ou menos 7 horas depois 7 horas depois que eu deixei aqui no congelador E agora vamos ver, gente Tá muito lindo Tá muito lindo Parece aquelas blusas Tie-dye, sabe? Não, peraí Vocês precisam ver Peraí Perfeição em formato de sorvete Não, não Sem sentido Tá perfeito isso É que vocês não conseguem ver direito assim Com a câmera frontal Mas já traseira Dá pra ver melhor Mas tá perfeito Só não tô dizendo Porque aqui tá mais escuro Que não deve estar mais escuro Porque eu botei aqui, ó Essa cor aqui que eu botei embaixo Foi amarelo E por que tá amarelo? Não sei Mas tá perfeito Além disso Espero Eu acho que o corante desceu, né? Não sei Eu acho que o corante desceu E ficou assim Mas tá muito lindo Sério Tá muito lindo Nota 10 pra esse sorvete Nota 10 pra esse sorvete Gente, agora eu vou experimentar Tô aqui com o sorvete já, né? Como já mostrei a vocês Agora tá com a iluminação melhor Porque eu peguei em like Porque eu tava toda doida Filma toda doida Mas agora eu vou experimentar Tá um pouquinho Tá derretendo aqui Por isso que eu tô falando rápido Olha lá Eu vou pegar os pedaços aqui, ó Vamos ver como é que tá Eita Tá todo coisando, meu pai Olha como é que tá, ó Tá bem bonito Igual o outro Tá bem bonito Mas é só um do seu sabor, né? Aqui, ó Quando repartirar Bonito aqui também dentro E vamos pegar mais outro pedacinho, né? Tá ficando Tá derretendo rápido, né? Mas, ok Agora vamos deixar de enrolação E bora experimentar logo, né? Vamos lá Pega o primeiro pedaço aqui Ó Tá perfeito, gente Tá perfeito Tá muito bom E olha como tá bonito, ó Se você tá focando pra vocês Mas tá muito bonito Olha isso aqui Muito lindo Sério, eu amei Amei, amei, amei Se quiser fazer em casa Mas gasta um pouquinho Por causa dos corantes, né, gente? Porque corante é caro Mas ficou perfeito Tá com gosto do sorvete de creme Não tá... Eu sabia que não ia ficar com gosto do sabor, né? Porque não fica Corante não tem sabor E é assim que eu termino o vídeo Muito feliz Pra eu ver esse resultado Sério Muito feliz Se quiser fazer em casa de vocês Façam o que tá perfeito E é isso, gente O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Eu tô muito feliz Porque tá muito bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem mais vídeo de receita Assim, fazendo receita Só pedi aí nos comentários Espero que eu trago pra vocês E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo, tá? Acompanha o vídeo todos os dias Aqui no canal Tchau Tchau